E uma das coisas que eu preciso falar aqui pra vocês, uma das coisas bem importantes que eu preciso falar pra vocês aqui, é o seguinte, toda essa técnica, né? Toda essa estratégia que foi criada aí de 2020 pra cá, que eu chamo de uma blindagem, né? Então, sim, a pessoa tem um prazo pra pagar, ela tem um combinado, né? Mas, existe também uma contrapartida, que eu chamo de blindagem. Se você não fizer uma blindagem no teu negócio, e só soltar o produto, só no combinado, vai acontecer um problema. Se você não organizar o teu negócio de uma maneira que tenha regras, que tenha benefícios e sanções pros seus clientes, não fizer isso de uma maneira bem certa, você vai acabar achando que o problema tá no modelo de negócio. Você vai acabar desistindo de fazer esse trabalho. Você vai se frustrar porque você fez um trabalho... Quantas pessoas você já ouviu falar aí, cara, diariamente, escutam falar que tá com problema com o fiado, tá com problema com o pagamento. As pessoas não querem pagar à vista. Cada vez mais, as pessoas, elas acreditam que o caminho talvez seja ir pra uma maneira mais digitalizada, mais automatizada de vendas, pra evitar esse transtorno, entre aspas, né? E elas começam, elas começam a achar que o problema tá no modelo de negócio. E aí, elas tentam ir por um caminho mais longo, mais difícil, mais complicado. Infelizmente, o caminho que menos vai gerar resultado pra ela. Lucro. E, normalmente, a pessoa acaba fazendo isso porque ela tá sendo guiada por alguém que não tá ali com a mão na massa, no campo de batalha, vivenciando o negócio, trabalhando todo dia. Por que que eu falo isso pra você? Porque se você falar com alguém, um consultor da Rinode, ou um cara de outra marca, ou um cara de outro produto, que trabalha há um tempo com venda direta, mais que isso, que vive disso, mais que isso, que já comprou casa, carro, ou que paga seu aluguel, tem seu plano de saúde, através dessa oportunidade, assim, igual o meu caso. E existem vários tipos de pessoas que têm esse tipo de resultado. Eu conheço pessoas que trabalham com a Natura, eu conheço pessoas que já fizeram esse tipo de trabalho, conheço pessoas dentro da Rinode, conheço pessoas que não mexem com cosméticos, trabalham com outros segmentos, sabe? A galera que trabalha com venda de carteira, cinto, rede, sapato. Eu tenho um cara aqui em Curitiba que vende sapato. É venda direta. Só que esse cara, bicho, tudo que ele tem, roupa, né? Venda de roupa, venda direta, roupa. Tudo que ele tem, que ele construiu, foi através disso. Assim como eu, cara. A minha história se resume em venda direta há 12 anos, mas principalmente em 2018 pra frente. Então, se eu acreditar que o problema tá no negócio, você vai desistir. Você vai deixar de vivenciar tudo que você pode viver com esse negócio. A liberdade de ser um empreendedor, de um modelo de negócio, que é altamente, cara, lucrativo, que é, sabe, desburocratizado. Você não precisa de uma loja, você não precisa de funcionário. Você não precisa nem, ó, de verdade, você não precisa nem pagar o imposto se você trabalha com o RinoD, porque o imposto tá tributado lá na franquia. Entende? Então, cara, é algo, assim, fantástico, e que só precisa com que você entenda uma coisa. Você precisa se profissionalizar. Se você tem um sonho, talvez, de viver através desse negócio e conseguir se manter igual no tradicional, às vezes você tem um bom salário aí, ou um salário mais ou menos, pra você poder construir uma equipe aqui dentro, talvez você queira fazer um multinível, ou talvez você não queira, você queira só viver da venda e tá tudo certo. Talvez você queira, através das vendas, realizar alguns sonhos, trocar de carro, cara, pagar um plano de saúde, comprar uma casa, trazer segurança, ou talvez um estilo de vida melhor. Tudo isso é possível se você entender que pra se trabalhar com esse modelo de negócio, você precisa ser profissional. E na hora que você vai negociar com as pessoas, você tem que ser profissional. Você tem que, cara, fazer a parada do jeito certo. Seguir a receita do bolo. Não dá pra pular a etapa. Tem que ser o beabá mesmo. Certo? A negligência com isso vai fazer você continuar sem resultado. Vai fazer você, cara, sabe, a sua esposa, sua esposa olhando pra você e falando, mano, você vai comprar esses produtos de novo, isso aí não dá certo, isso aí não dá lucro, você vai pra essas reuniões de novo, vai pra evento, mas você não sai disso. E eu não vejo você ter resultado. E isso machuca, isso dói, porque você fala, cara, eu vejo as pessoas tendo resultado. Eu sei que a parada funciona. Só que você não consegue emprestar teus olhos pra essa pessoa. E essa pessoa muitas vezes não fala por mal. Esposa, esposa, filha, filha, pessoa que tá próxima, não fala por mal. Ela quer ter o bem. E ela acredita que isso não tá te fazendo bem. E talvez não esteja. Porque você tá trabalhando de forma amadora. Então, o que você precisa entender é que você precisa profissionalizar a parada. Precisa levar a sério, precisa entender esses conceitos aqui, e não simplesmente achar que é oba-oba. Que é um modelo informal e de qualquer jeito vai. Não vai. Se você fizer de qualquer jeito, de fato, não vai. Literalmente vai dar ruim. Não vai. Não vai.